Yo Zownitas! Bem vindos ao Laboratório de Zown! Boa tarde pra vocês, bom começo de tarde pra vocês que estão aí indo almoçar ou até mesmo se preparando pra ir pra escola ou voltando da escola Hoje eu vou estar fazendo um vídeo falando pra vocês sobre as novas runas Eu deveria estar fazendo um vídeo falando sobre a nova campeã, mas... Aconteceu umas coisinhas aí com ela, né? Aconteceu umas coisas Enfim, ela foi desabilitada por tempo indeterminado Então eu vou estar fazendo esse vídeo analisando as novas runas pra vocês Porque amanhã, quando você entrar no League of Legends de manhã O League of Legends não vai ser mais o mesmo Você vai notar que a sua IP vai ter desaparecido e vai ficar só a essência azul Essência azul, você vai ganhar isso quando você fizer a sua primeira partida Então provavelmente você vai estar com zero aqui, é só fazer uma partida E você vai estar ganhando essa essência azul Então é só isso que você precisa saber Esse vídeo não é especificamente sobre a nova temporada no cliente É mais sobre as runas, então vamos dar uma olhada na nossa coleção Você vai entrar em coleção amanhã E vai clicar aqui em runas E você vai notar que tá tudo diferente E o que você vai fazer? Primeira coisa, aqui tem algumas páginas pré-definidas Então essas páginas são genéricas Eles colocaram aqui pra você não ficar perdido durante as partidas Você pode mudar essas páginas, mas eu recomendo que você crie uma nova página No caso eu acabei de criar uma nova página Vai ter um monte de opção Depende do que você quiser colocar Basicamente, cada uma dessas páginas de runas é focada em um campeão específico Então a minha dica pra você é que você crie pelo menos umas 5 Ou pelo menos 3, né? Porque nem todo mundo joga com vários campeões Então se você joga com 3 campeões Faça 3 páginas de runas pra esses 3 campeões Ou pra essas posições que você gosta de jogar Então aqui a gente tem precisão É focado em atirador Dominação em assassinos Feitiçaria É focado em magos Determinação em tanques Inspiração em suportes Eu vou estar analisando com vocês quais são as melhores runas E quais são as piores Mas antes eu tenho que explicar pra vocês como fazer a página de runas Eu cliquei aqui na de ADC E agora você vê que todas as páginas estão vazias Basicamente, a partir do momento que você seleciona uma página de runas Você vai ter que escolher entre 3 runas maiores E depois 3 runas menores No caso, cada página de runa vai vir com 3 runas maiores E 9 runas menores Então, aqui eu vou ter que escolher entre 9 runas Eu vou ter que escolher 3 de 9 runas Como você pode ver, eu acabei de abrir todas as linhas aqui E eu vou ter que escolher também uma runa maior Essa runa maior Ela vai ter algumas mudanças drásticas no seu campeão Então, vamos falar sobre as runas maiores de todas as páginas Começando por precisão Que é a página de atirador Na página de atirador, a gente tem 3 runas maiores Como você pode ver Pressione o ataque Faz com que você dê 3 ataques consecutivos E dê um dano no adversário Então, imagina como se fosse uma Vayne É uma coisa que funciona bem com campeões Que usam bastante habilidade Que nem é o caso do Jin E também da Vayne, que eu acabei de citar Embora que tenha esse ritmo fatal Que é basicamente a runa mais OP que existe no universo da Terra e da Morte Ever Faz com que você ganhe muitos buffs Essa runa, você ganha de 30% a 80% da velocidade de ataque que você tem no seu campeão Então, sempre que você estiver atacando um campeão adversário Você vai ganhar um buff de velocidade gigantesco É só atacando campeões, tá? Não funciona atacando monstros da selva E tampouco minions que você bate geralmente É só quando você atacar em campeão Então, você ganha esse buff de velocidade Que passa de 2.5 Então, digamos que eu estou jogando com um campeão Que nem o Kog'Maw E ele está com 2.5 de velocidade de ataque E eu pego e uso esse buff de repente Aí significa que ele pode chegar a 3.0 4.0, 5.0 Então, o Kog'Maw, outros campeões que tem velocidade de ataque como base com a Jinx Funcionou muito bem com essa página E depois a gente tem aqui a agilidade nos pés Que é basicamente a mesma coisa que a sede de sangue, né? Só que ela é bem pior Então, das 3 runas grandes aqui que a gente tem da página de precisão Eu acho que pressionar o ataque é muito boa Mas é situacional para certos campeões que não dão ataque básico, né? Que não são campeões de ataque básico E Ritmo Fatal que é mais focado em campeões de dano de ataque Aliás, de ataque básico no caso, né? Então, Tristana, Jinx Esses são os campeões que vão se fazer mais dessa página de runas Além disso, a gente vai ter 3 runas menores Que você vai ter que escolher aqui também Dessas 3 runas menores, né? Você vê aqui a página de precisão A página de precisão tem umas runas bem interessantes Mas as melhores runas não estão na página de precisão Vou estar falando ainda nesse vídeo quais são as melhores runas Pode ficar tranquilo Então, aqui a gente tem cura excessiva Que é uma opção muito interessante Faz com que você ganhe muito escudo Por quê? Porque quando você dá um ataque no monstro ou no minion Você vai usando o seu roubo de vida Que às vezes você tem dos itens Por exemplo, a espada Doran E esse roubo de vida excedente Que vai além da sua vida Ele vai juntando e vai fazendo um escudo Igual a sedenta de sangue funciona Então, pra atiradores Essa runa é muito importante Especificamente essa runa Mas caso você não seja um atirador Você provavelmente vai pegar o Triunfo Triunfo, ele é uma das melhores runas Que tem aqui nesta página E no jogo também Por que o Triunfo é tão bom? O Triunfo restaura 15% da sua vida Perdida quando você abate um campeão adversário O que isso significa? Significa que durante uma luta de time Se você pegar, por exemplo, a Vayne E abater um tanque Você vai regenerar muito a vida Isso é muito mais legal do que o jogo perigoso É que é uma runa que faz basicamente a mesma coisa Só que de uma maneira bem inferior Aí tem a presença de espírito Que essa daqui é uma... Mais ou menos... Eu não acho ela tão boa Ela faz com que você pegue e ganhe mana Quando você restaura A mana que você gastou Quando você pega o abate ou sobe de nível Não é uma runa tão interessante O Triunfo, com certeza, é a melhor dessas três aqui E a cor excessiva é interessante pra você fazer nos atiradores Mas aí fica pra você decidir qual que você acha melhor Nessa página eu recomendaria você pegar o ritmo fatal Na maior parte dos atiradores Mas caso você queira jogar com algum outro campeão Que seja, por exemplo, um... Sei lá, um lutador Ele funciona muito melhor com pressione ao ataque Muitas vezes vai funcionar melhor com pressione ao ataque Aí você pode pegar o Triunfo, normalmente Que é uma ótima também Aqui a gente tem uma passiva interessante Que só nessa página tem Geralmente as páginas têm uma passiva específica Nessa página, aqui, a gente tem a lenda, né? Que no caso seria assim Toda vez que eu der um golpe final no monstro Ou no canhãozinho Ou no campeão adversário Eu vou ganhar um bônus E esse bônus vai ser o que eu decidi aqui Pode ser o quê? Pode ser velocidade de ataque 15% no nível máximo, né? É 15 monstros que você tem que matar, eu acho Ou 10 E aí você ganha 15% de velocidade de ataque Pode ser 20% de tenacidade no nível máximo, né? Caso eu mate todos os monstros e os campeões Ou pode ser 8% de roubo de vida Então fica aí a seu critério O que você acha mais interessante Caso você esteja jogando de atirador Eu recomendaria que você pegasse o roubo de vida E caso você esteja jogando com qualquer outro campeão Principalmente campeões na selva Caso você resolva fazer uma página de selva Por exemplo, pressionar o ataque Vai ser mais interessante Triunfo vai ser mais interessante E nessa parte aqui A runa de tenacidade Se você for um campeão tanque, né? Mas no geral você vai preferir mais essa de velocidade de ataque Do que roubo de vida Então depois você vai ter a última parte da página de runas de ADC Que é aqui essas 3 últimas de baixo E essas são as 3 piores, inclusive Elas não fazem grande diferença É basicamente assim Se você tiver com full life Se tiver com a vida cheia Você vai causar 10% de dano Se o adversário tiver Se você tiver com menos vida Você vai dar 12% de dano Tipo com 30% de vida E a outra é tipo Se o adversário tiver com menos vida Aí você vai estar dando 10% de dano Então fica aí também a seu critério Eu acho que essas daqui são as piorezinhas A melhor deve ser de lacerar Porque você comba com o Lord Dominic Ele faz exatamente a mesma coisa Que o Lord Dominic faz atualmente Então pode combar com o Lord Dominic Ou seja, quanto mais vida o adversário tiver sobre você Você dá mais dano É muito interessante Você tá escolhendo essa Mas depende muito de você Por exemplo, o golpe de misericórdia Eu acho que é o que você mais vai poder explorar Porque aí você dá 10% de dano a mais Em campeões que tem 40% da vida Então eu acho que aí vai a seu critério fazer Seja atirador ou seja caçador Aí você terminou a primeira parte da sua página de runas Vamos montar a segunda parte da página de runas? Claro A segunda parte da página de runas É exatamente a mesma coisa que a gente fez na primeira Só que em vez da gente escolher 3 A gente vai escolher somente 2 Então a gente vai pegar uma página aqui Tem dominação, feitiçaria, determinação e inspiração Eu particularmente Eu acho que a melhor página de runas Para você escolher secundária É feitiçaria Embora que inspiração seja muito forte também A segunda melhor runa do jogo Depois do triunfo, na minha opinião Ela está em inspiração Então vamos falar das runas de inspiração Aqui você tem as 9 runas de inspiração Exatamente igual você tem as 9 runas de determinação aqui Então aqui a gente vai escolher somente 2 A gente tem o flash, né? E by the way, para quem fica aí reclamando de pronúncia É flash, não é flash Flash em inglês é carne Flash é o certo Da mesma maneira que o nome da ash É ash e não ash Quem fala ash está falando errado E outros nomes também que as pessoas confundem Que nem apple e apple Desculpa eu estar falando isso aqui do nada Mas vocês estavam falando sobre isso direto Então eu acabei ficando interessado em comentar Então a gente tem aqui o flash E o que o flash faz, clã? Esse aqui faz o seguinte Quando você gastar o seu flash Você pode gastar o flash de novo A cada 20 segundos Então se eu gastei o flash Aí eu vou ficar 5 minutos sem usar o flash Mas caso eu tenha essa runa Eu posso flashar de 20 em 20 segundos Então até voltar o meu flash Eu já flashei mais de 10 vezes E como funciona esse flash? A diferença entre esse flash e o flash normal É que esse você tem que carregar um pouquinho Mas ele funciona exatamente igual o flash normal A diferença é que vai ter que carregar um pouquinho Em um segundinho Então essa runa aqui é uma runa extremamente quebrada Eu acho que essa daqui é uma das runas Que com certeza vai ser nerfada o mais rápido possível Além disso tem o biscoito Que funciona exatamente igual o biscoito que você conhece A diferença é que ele vem de graça pra você a cada 3 minutos Depois tem sincronia perfeita Que vem com um item também pra você no nível 1 Que é um cronômetro que faz você poder usar o zônia de graça na partida Pelo menos uma vez Isso é muito legal também E tem o calçado mágico Que é uma ótima runa pra você estar escolhendo no suporte Então inspiração é uma ótima página pra você ter no suporte mesmo É inclusive a página do suporte Porque quando chegar em 10 minutos Você ganha uma bota totalmente de graça Então você não precisa comprar botas com o suporte Você vai ganhar uma bota de graça se você tiver essa runa Outra coisa é o mercador Que você pode comprar itens e ficar em débito Por favor Não fique em débito com a loja do LOL Gente, não é uma boa ideia E o pulverizador de tropas Que é uma ótima escolha também no atirador Por quê? Porque você vai ter 6 cargas pra escolher nas tropas Se você colocar essas 6 cargas na mesma tropa Por exemplo, na tropa corpo a corpo Cada vez que eu der um ataque básico nela Eu vou dar 10% mais dano nessa tropa Então é muito interessante pra quem tem dificuldade pra dar last hit Aí depois tem aqui 5 de tempo de recarga 5 de tempo de recarga máximo Ou seja, vai pra 45 5 de tempo de recarga no feitiço do invocador E 5 de recarga nos itens também É uma Master do 5.5 Se fosse a Master do 4 seria a Master do Jin Mas não é Então eu achei muito boa essa daqui também Mas não funciona muito bem pra atiradores Atiradores vão preferir mais o Flash E o da bota com certeza Por ser uma bota de graça Além disso, tem uma aqui que você ganha velocidade de movimento Quando você debilita um adversário Que funciona muito bem na Ashe Ashe, né, no caso E o corpo celestial que eu achei muito boa Você vai ganhar 100 de vida permanente E conforme o tempo for passando Você vai ganhando Você vai perdendo, né, o dano que você perdeu Por exemplo, você ganha 100 de vida permanente Mas você perde 10% de dano em campeão e monstros Até os 10 minutos Depois dos 10 minutos fica normal Mas a vida continua lá 100 de vida mais Então, aqui isso cobre, né As páginas de precisão e inspiração Vamos dar uma olhada agora nas outras páginas de runas A gente agora Eu vou estar olhando com vocês primeiro As Keystones, né Que são as runas principais E eu vou estar comentando cada uma delas E depois a gente vai dar uma olhada nas runas menores, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido Como você faz uma página de runas Só revisando até o momento Você vai escolher aqui uma das 3 runas, correto? Depois você vai escolher mais 9 runas E aí depois você vai escolher outra página E depois você vai escolher 2 runas Dessas 9 runas secundárias Que são exatamente as mesmas runas que você escolhe aqui Se eu pegar, por exemplo, e trocar aqui E botar, por exemplo, dominação Aí eu vou poder escolher determinação aqui E eu vou ter exatamente aquelas mesmas runas Ou seja, eu vou poder pegar o triunfo Que é uma runa quebrada pra caramba Que provavelmente vai levar um nerf nervoso E eu posso colocar ela aqui A página de dominação Ela não é uma página tão interessante Mas ela tem uma runa muito OP Que é a colheita sombria A colheita sombria faz com que você dê um hit Em qualquer campeão adversário Até certo ponto da partida Por quê? Porque a colheita sombria Ela vai estacando conforme você mata monstros Conforme você mata o minion canhãozinho Ou conforme você mata campeões Então você vai juntando almas Vai juntando almas Até chegar a um ponto Que você vai conseguir matar qualquer campeão Com um ataque básico só E é justamente isso que acontece É um ataque básico só Qualquer campeão Seja uma Irelia Ou seja um twist de fate Ou seja qualquer atirador Então você basicamente vira o Nasus Essa é a runa mais forte do jogo Pelo menos das runas principais E é uma runa extremamente dominante E vale a pena pegar a dominação Justamente por ela Aqui do lado a gente tem o Predador Que é a runa do Rengar Ou seja você ativa a sua bota E aí você ganha um bônus de dano E um bônus de velocidade Quando você ataca e bate no adversário Você perde esse bônus Exatamente igual a coraça do defunto funciona E o Eletrocutar Que é o Sr. Trovão Piorado Por que é o Sr. Trovão Piorado Porque o Sr. Trovão Você pode por exemplo usar a Ari Aí você dá um Q Pegou duas vezes o dano do Q E aí você dá um ataque básico Aí você ativa o Sr. Trovão No caso agora O Eletrocutar Ele é ou três ataques básicos Ou três habilidades separadas Então Eu peguei e joguei o Q da Ari O W da Ari E o E da Ari Aí eu ativei o Eletrocutar Ou eu dei três ataques básicos seguidos nela Senão eu não tenho como ativar O Sr. Trovão novo O dano dele não foi aumentado tanto Foi aumentado um pouco só Para compensar isso E eu acho que não está valendo tanto a pena Dessa página de runas aqui Colheita Sombria É a coisa mais interessante Que você vai pegar A menos que você esteja jogando Com um caçador Muito 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 carnívoro mesmo Que nem o caso do Rengar Agora vamos para as runas menores daqui Essas runas menores Eu acho que são as piores do jogo Uma das piores do jogo Inclusive Eu acho que só perdem Para as de determinação As de determinação São horríveis mesmo Aqui você tem golpe desleal Que faz com que você Dê dano verdadeiro Quando o campeão Está com lentidão Então se você é a Ashe Ou eu digo a Ashe Você bota lentidão no adversário E sempre que você der um ataque básico Vai dar um dano verdadeiro naquele campeão É muito interessante Você estar fazendo isso Porque funciona muito bem Com a Ashe Mas não funciona Com a maior parte dos campeões Essa é uma runa boa Mas não é uma das melhores que tem Causar dano a um campeão Vai curar você Isso aqui é uma cura bem pequena Se você for ver É de 18 a 35 É muito pouco E tem um cooldown alto Não acho que vale a pena Eu gosto de sangue O impacto repentino É uma das piores runas Na minha opinião também Por quê? Porque você ganha 10 de detalhidade Quando você usa um dash Então Se você tem um campeão Que tem um dash Um teleportezinho Que nem é o Ezreal Ele tem um E lá dele Pula E ele vai ganhar 10 de letalidade Só isso Por 5 segundos Depois perdeu a letalidade Eu acho que letalidade Deixou de ser tão interessante Nessa temporada Porque você não vai ter mais Sua lá no lugar Vai dar 180 de tempo Vai ficar provavelmente igual Uma sentinela que você teria colocado E você vai poder colocar outras sentinelas Porque a sentinela zumbi não conta Então digamos que eu já tenha um limite de sentinelas 3 Aí eu colo... Mato né Eu mato uma sentinela Eu posso ficar com mais de 3 sentinelas No mapa O poro fantasma Ridiculamente inútil também Você entra dentro do mato Aparece um poro que vai ficar lá Pra te dar visão daquele mato Grande coisa Globos oculares também é meio ruim Ela parece interessante Mas ela não é muito boa Porque você vai ganhar olhos Quando você mata um campeão né E aí você ganha 2 olhos do campeão E isso vai te dar um dano a mais O problema é que é muito difícil Você pegar e sair estacando isso Então o máximo que você vai ganhar de dano Por partida Por tipo essa runa Vai ser uns 10 de dano a mais Então acho que não compensa tanto E por fim o caçador de recompensa Que é uma coisa especial Aqui da página de dominação Que funciona Que funciona Aliás Exatamente igual Funciona A página de determinação Onde tem aquela lenda lá Que você vai abatendo os monstros né Pra ganhar Mais dano Mais velocidade de ataque Etc Aqui você abatendo campeões únicos Que nem acontece com o Rengar Você vai poder escolher entre 3 coisas Ou você ganha cura Spell Vamp né No caso seria Vampirismo mágico Ou você ganha Abates únicos Vão te dar Tempo de recarga Nos seus itens ativos Que chega a ser quanto? Chega a ser Bastante Até viu Clãs Chega a ter Uns 30% Vale a pena É uma coisa interessante Mas Aí depende né Do campeão Que você está jogando também E por último Vai te dar aqui Movimento fora de combate Que eu também não achei muito interessante Então eu acho a página de dominação Uma página interessante Pra certos caçadores Mas no geral Não achei uma página tão legal Por exemplo Shinzau com Predador Pode ser um campeão melhor O problema é que Colheita Sombria Vai ser ridiculamente quebrada No começo Mas o resto das runas Dessa página Eu acho que compensa O fato dessa coisa Estar ridiculamente quebrada Aqui vem Feitiçaria Que na minha opinião Eu já comentei com vocês né É uma das melhores Páginas de runas secundárias Mas as principais Elas não são tão boas Aqui a gente tem Invocar a Eri Que pra mim também é uma das piores runas A Eri é um bichinho Que ele vai lá até o lugar E dá um escudo E um dano Eu acho que é muito pouco Escudo Muito pouco dano Não compensa Se você está usando esses slots O Cometa Arcana Ele é interessante É que nem se fosse O Sr. Trovão Tipo versão de pobre Então quando você acerta Uma habilidade Vai um cometa Em cima do cara E acerta ele Dando bastante dano mesmo É uma página Que você vai usar Em vários campeões Inclusive A maior parte dos magos AP, Burst Do League of Legends N, Vigor Até mesmo Cassiopeia Até certo ponto Pode se aproveitar Muito dessa Dessa runa Além dessa runa A gente tem o ímpeto gradual Que é exatamente A mesma coisa Do ímpeto do incursor Então Os coreanos vão usar Bastante essa página Porque eles gostam Muito do ímpeto Do incursor Agora vamos dar uma olhada Nas runas secundárias Que eu particularmente Gostei muito delas A primeira delas É o Orb Anulador O que o Orb Anulador faz Ele te dá exatamente A passiva Da Hex Drinker E é muito forte isso Se você estiver jogando Contra um AP Isso faz toda a diferença Porque não é pouca coisa Chega a ser 120 de dano mágico O escudo Então é praticamente Sei lá Uma habilidade Que você consegue bloquear De graça Só ficar com pouca vida E puff Te aparece o escudo em você A faixa de fluxo de mana É uma aqui Que é ótima Para suporte Para suporte Que gasta mana Ou para campeões Que gastam mana Geralmente Por que? Porque tipo Conforme vai passando tempo Tipo A sua habilidade Ela vai ficando de graça E quando você usa Essa habilidade Você volta 8% da sua mana perdida Então Pensa assim Que você está de sono Aí vai Passa um minuto Aí você pode usar Uma habilidade de graça E quando você usar Essa habilidade Você vai ganhar Mana o suficiente Para poder usar Outras habilidades também Então é muito boa Essa daqui E o chapéu mítico Que o pessoal fez Muita propaganda Mas eu não achei tão forte Por que? Que eu não achei tão forte O chapéu mítico O chapéu mítico Ele faz com que você Perca o tempo de recarga Toda vez que você use Uma habilidade O seu ultimate Inclusive É só o ultimate Então Toda vez que você usa O seu ult Você perde um tempo De recarga nele Chegando a ser 15% Então Muitas pessoas Estão achando Que vai chegar E vai sair Utando Que o kart Igual se estivesse No No urf Mas na verdade É muito pouco Pensa assim Se eu tenho 100 de tempo De recarga No meu ultimate Aí eu compro Itens Que dá 40% De tempo De recarga Certo? O meu limite Aí o meu ult Vai durar 60 segundos Aí eu pego E ulto 6 vezes Que é o limite Aqui Cada vez que você usa Se eu uso 6 vezes Você pega o máximo Ultei 6 vezes Aí eu pego Os 15% Esses 15% Vai ser baseado Nos 60 segundos Então Faz o cálculo Aí Clã 10% 6 5% 3 Então vai diminuir 9 segundos Só Eu acho que não vale a pena Em comparação a faixa Do fluxo de mana Ou orb anulador Dependendo do seu matchup Agora vamos olhar As últimas Transcedência Que é muito interessante Quando você chega Quando você chega No nível 10 Você ganha 10% De Você chega 10% De Tempo de recarga E se você tiver Por exemplo Com 40% De tempo de recarga Aí eu peguei E passei Fui pra 50 60% Sem querer Eu vou ficar só com 40% E aqueles 20 Vai ficar de graça Só que com essa runa Esse excedente Ele é convertido Então essa runa É muito boa No azir Por exemplo Se eu tenho 20 a mais Significa que eu vou ter 40 de poder de habilidade Só por conta Desses 20% De Tempo de recarga Que estão excedente Aqui a gente tem Celeridade Que é muito interessante Você recebe 4% De Velocidade de movimento E Peraí Deixa eu colocar aqui Pra vocês Recebe mais 4% De velocidade de movimento E adiciona 8% Da sua velocidade de movimento Adicional Ao seu poder de ataque Eu acho que eu já comentei Essa daqui com vocês Que é justamente aquilo É basicamente A passiva da Jana Você tem um campeão Que por exemplo Ele tem 300 De velocidade de movimento Aí você pega essa runa A gente vai ganhar 4% A mais Aí digamos que eu tenho 400 Porque eu fiz uma bota Nível 2 Ou nível 3 Aí 8% Desses 100 Vai virar dano Pra mim Ou poder de habilidade Então eu vou estar ganhando 8 de dano Ou 8 de poder de habilidade Totalmente de graça É pouco? É Mas é de graça Então eu acho que está valendo E por fim Aqui o Chamoskar Que eu acho que é uma Acho que é a pior Dessa página Ele vai ser por exemplo Toque Igneo Só que bem piorado Depois tem Caminhando sobre as Águas Que eu também não acho tão legal Você ganha uns 20 De AP E 15 de dano Quando você está no Rio É interessante pra certos caçadores Mas no geral Eu não acho que seja uma runa Que você deixe de colocar E a Tempestade Crescente Que te dá 100 de dano Sim Você não ouviu errado A Tempestade Crescente Ela vai upando Conforme passa 10 minutos Então quando chega em 60 minutos De partida Você vai ter ganho 101 De dano de ataque Com essa daqui Ou 168 De poder de habilidade Essa daqui É uma das runas Mais escrotas Que tem no jogo Com certeza Ela vai ser nerfada Futuramente E fica aí Como grande opção Pra segunda opção De runa Em qualquer um Eu acho que Essa daqui E a de velocidade de movimento Vão ser as melhores Segundas opções Do jogo Pra você Que está interessado Em pegar as segundas opções Agora vamos pra inspiração Que na minha opinião Também tem o mesmo problema Da feitiçaria Ou seja As runas grandes São meio piores Mas as terceiras As secundárias No caso Elas são Muito superiores Começando aqui Por livro de feitiço Que é uma Que todo mundo Falou que ia ser op Mas eu achei Que é uma porcaria Você vai ganhar 25% de tempo De recarga No seu flash E digamos Que sei lá Chegou em 10 minutos Aí eu vou poder Trocar uma vez E depois em 20 minutos Duas vezes Então eu não quero mais Usar o flash Eu quero usar o fantasma Você pode trocar Usando esta runa Eu acho que não vale a pena Em comparação Ao aprimoramento glacial Aprimoramento glacial É uma das melhores runas Principalmente para suportes Mas não só suportes Magos do meio Podem estar usando Esta runa também Faz com que você Reduze 50% A velocidade de movimento Do adversário Quando você atinge ele Com ataque básico E se você usar O item ativável Você cria um círculo No chão Como se fosse igual A manopla Que vai dar 50% De lentidão Ali também Então é basicamente A manopla de graça No nível 1 Eu achei muito interessante Esta runa Eu recomendo que vocês Dêem uma olhada A cleptomania A cleptomancia Aliás Que é a mesma coisa Que tem atualmente Você rouba Quando você ataca Um campeão A diferença é que Agora você vai poder Roubar poções de vida Dele também Não vai tirar Uma poção de vida Dele Só vai aparecer Uma poção de vida No seu inventário E aqui para mim As runas mais interessantes Que eu já falei para vocês A gente já deu uma analisada Nessas runas Não vou analisar de novo Fica aí a minha dica Para vocês que quiserem Pegar por exemplo O calçado mágico Que pega a ward de graça E o flash Hextech E para finalizar Vamos dar uma olhada Aqui na página De inspiração De determinação Em determinação A gente tem Três runas Grandes Que são fortes A gente tem O aperto dos mortos vivos Que está um pouco melhor Do que o atual O que ele vai fazer De diferente Ele vai fazer Com que você ganhe Vida máxima Toda vez que você Ativar essa passiva Então é muito interessante E o pós-choque Que eu achei bem interessante Também Mas depende muito Do campeão Porque é um campeão Por exemplo Eu estou jogando De leona Funciona bem na leona Funciona bem em campeões Que tem muito CC Que nem o Sion Mas não funciona Na maior parte Dos campeões Ele faz com que Aconteça um dano Depois que você Imobiliza um campeão Inimigo Além disso A gente tem aqui As runas Que são as secundárias Que são as piores Do jogo Na minha opinião Inabalável Faz com que Você receba Um pouco de sinacidade Depois usar um negócio Do invocador Demolir Faz com que você Dê um ataque Baseado na sua vida Perto da torre Eu já vi como funciona Tem que carregar Você tem que estar Perto da torre Por uns 6 segundos Para dar esse ataque Então não é só chegar E dar um dano sinistro Na torre É um dano sinistro Na torre É baseado em 30% Da sua vida máxima Então se você tem muita vida Vai dar um dano sinistro Na torre O problema é que Demora muito para carregar É muito tempo mesmo Fonte da vida Que eu acho Que é uma ótima opção Para suportes No geral Por que? Suportes tanques Principalmente Porque faz com que Você marque o campeão Com a lentidão Ou qualquer coisa Que você acerte ele E aí todo mundo Que bater nele Vai curar Baseado na sua vida máxima É 5% mais 1% Da sua vida máxima É uma cura Bem interessante Para estar usando na rota Além dessas Daí A gente tem aqui As últimas Que é pele de aço Basicamente você vai escolher Aqui nessa aba Você vai escolher aqui Entre 5 de armadura Entre 5 de resistência mágica Ou 8 de armadura E 8 de resistência mágica Depois de 10 minutos Você vai ter que escolher Entre um desses 3 Provavelmente o condicionamento Vai ser o melhor Porque Você vai pegar mais E ainda tem 5% Da sua armadura E resistência mágica máxima Então vale mais a pena No geral Por último Crescimento excessivo Que se você ler Você pensa Caraca Isso é a coisa mais OP Do mundo Mas na verdade Não é tão OP Isso é bem ruim Na verdade Porque faz com que Você ganhe vida máxima Toda vez que morre Um mínimo parte de você Se você Tipo Tiver perto De 80 tropas Que morreram Aí você vai ganhar 2% da sua vida Alguma coisa assim É muito pouca coisa É muito pouca coisa mesmo Você tem que estar Participando De sei lá De 400 a base de tropa Para você pegar Uns 10% de vida Então significa Que num jogo De 40 50 minutos Você vai estar ganhando Um pouquinho mais de vida Acho que não compensa Em comparação A outras páginas Que você poderia estar Escolhendo um lugar Essa daqui Faz com que Você Tipo Dê curas mais fortes Então Se você estiver usando Isso aqui Como página de runa Para suporte Por exemplo No caso Eu quero usar A fonte de vida Aí você pode pegar Revitalizar como segunda opção Que é exatamente A bênção Do Voz dos Ventos Mas tem que estar Com vida baixa Acho que tem que estar É 40% De vida baixa Então Não vai funcionar Exatamente igual A bênção Do Voz dos Ventos Mas é Como se fosse Sabe O sucessor espiritual E os ventos revigorantes Que É É uma Que quando você recebe Um dano De um campeão adversário Você cura um pouco Então você recebe Um mini 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 Ult do mundo Então eu acho Que essa é a pior página De runas De longe Eu achei ela muito ruim Eu achei determinação Forte Eu achei dominação Forte por causa Da colheita sombria E achei feitiçaria Muito forte Eu acho que As duas melhores páginas São precisão E feitiçaria Sendo que Inspiração Tem as melhores runas Secundárias Do jogo Eu acho que Provavelmente Triunfo vai ser nerfado Certeza que Triunfo vai ser nerfado Colheita sombria Provavelmente vai ser nerfado Mas eu acho que Vai demorar um pouco Feitiçaria Provavelmente Aqui de feitiçaria A gente não tem Muitas opções de nerf Talvez Se a tempestade crescente Tivesse sendo muito dominante Eles Deem uns nerfzinhos Nela Mas eu acho Que aí depende muito De como o jogo estiver rolando E por fim A do flash Porque 20 segundos Um flash É escroto É muito OP E eu acabei de fazer Um vídeo de 30 minutos Para vocês Um grande perdão Da minha parte Mas É difícil Estar falando sobre tudo Que mudou no jogo Em 10 ou 5 minutos Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo Do canal do laboratório Um grande abraço Para vocês